Música Bom Bruno, boa tarde, iniciando mais uma tarde de entrevista aqui no Estado Centenário. Primeira pergunta, como está a preparação e expectativa dos atletas para enfrentar o Grêmio na final? Boa tarde, a preparação está sendo excelente. O grupo vem trabalhando forte, tanto fisicamente, tanto tecnicamente. E os trabalhos da comissão técnica estão sendo muito bons visando o primeiro jogo da final. Como manter o desempenho da defesa na competição, sendo a menos vazada do gauchão? Com trabalho. A gente trabalha bastante a parte de marcação. Mas frisando que a marcação começa lá com o centroavante e com os atacantes. Então a gente está mantendo isso nos treinamentos para tentar manter essa média aí nos dois jogos da final. Perguntas agora do Marcelo Rocha, do Jornal Pioneira e da Rádio Gaúcha Serra. Qual o tamanho do prejuízo com as baixas que a equipe vem tendo nesses últimos dias antes da final? Bastante. A gente perdeu um jogador importante, que é o Tilica, o Gilmar, por devida contusão. Mas também temos jogadores no elenco que vão suprir essa ausência. Então, com certeza, quem entrar em campo vai dar conta do recado. Entende-se que é necessário um amistoso antes da primeira partida? Seria importante. É diferente um amistoso do que um treino. Mas também devido à pandemia, o ideal é a gente estar 100% seguro. Se tiver, bom. Se não tiver, também vai ser bom. E durante os dias aí a gente está treinando bem. Perguntas agora do Rafael Zanol, da Rádio Caxias. Bruno, qual vem sendo o maior desafio do Caxias nesse período que antecede a final? A falta de ritmo prejudica um pouco, mas a maior dificuldade é não ter essa sequência de jogos como o Grêmio vai ter. Mas, como eu disse, os treinamentos estão sendo muito bons. Então, a gente está treinando forte para chegar no dia do jogo e não ter essa falta de ritmo. Como você vê essas mudanças que estão acontecendo no grupo, com saídas e chegadas de jogadores, faltando duas semanas para a decisão? Isso é natural no futebol, né? Então, quem está no meio e já está acostumado com essas mudanças, com certeza quem está chegando vai nos ajudar aí e vai dar sequência no trabalho que estava sendo feito. O Caxias já está renovando contratos com atletas para a próxima temporada. Você já teve alguma conversa com a direção do clube sobre essa questão contratual? Ainda não. Estou bem tranquilo em relação a isso. Estou realmente focado nesses dois jogos aí da final. Pergunta agora do Pedro Petruzzi, da Bit.com.tv De que forma vocês imaginam manter o entrosamento até as finais? Com o treinamento. O grupo se conhece muito bem. É um grupo reduzido, então isso fica mais fácil. E a gente está estando todo dia junto. Fica mais fácil. Fechou. Valeu, Bruno. Valeu. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti